Olá a todos os caminhoneiros brasileiros que conduzem suas carretas por la Espanha e Europa. Estão listos a melhorar seu inglês mientras conduzem suas carreteras europeias? Ok. Essa mensagem aqui é para os caminhoneiros brasileiros da comunidade brasileira na Espanha. Aliás, por toda a Europa. Pessoal que curte aí a página do Edgar, do Galicia Truck, por favor, entra em contato aqui comigo, manda um WhatsApp aqui nesse número ou se quiser me chama aqui no direct mesmo aqui do Instagram e a gente vai conversar um pouquinho sobre o curso de inglês gratuito que vai acontecer das 8 às 9 da noite, de segunda e quarta-feira no horário do Brasil, online. Então é um curso sem custo nenhum, você só precisa estar conectado aí no Teams, no Microsoft Teams e também é gratuito, a versão gratuita do software, do aplicativo e a gente vai falar um pouquinho sobre o inglês, tá bom?